Me dá a imagem, me dá a imagem aí, que mostra a câmera de segurança, olha aí ó, esse é o momento, né, olha aí, esse é o momento, são dois momentos aí, essa mulher, ela está com o martelo na mão, ela é mãe do aluno que tá de bermuda, né, o filho dela é esse que aparece de bermuda, camiseta branca, repare o momento que ela o tempo todo ela vai lá, gesticulando, né, e no vídeo que não está nublado, a gente percebe claramente que ela está incitando, tirando satisfação com o menino que foi assassinado, na frente de vários amigos ali, ó, e ela fica meio que tirando satisfação, então olha pra você ver a que ponto aí chega a história, uma mãe que deveria, né, ter aí tentado apaziguar, procurado a polícia, procurado a direção da escola, ela acabou, o menino que foi assassinado é esse que aparece aí de calça preta, esse aí ó, que tá pegando a bolsa, esse aí foi o que foi assassinado aí, ó, então olha pra você ver aí, ó, então esse é o que foi morto, olha o momento lá, ó, o momento que ele dá a facada, o menino tá de bermuda, e ele agride, ele sai ali agredindo, parece que a intenção era atingir vários alunos, tanto que tem alguns feridos no hospital, alguns que foram levados aí para o hospital, e a gente continua tentando obter informação aí sobre essa questão toda, né, então fica aí mais um caso de violência na escola, né, e a gente fica, né, realmente se perguntando, né, será que essa mãe não poderia ter evitado essa tragédia? Léo, pelas informações que vocês têm aí, é, essa mãe também foi presa, né? Foi, senhor Luares, a CPE, Comando de Policiamento Especializado aqui de Anápolis, é, confirmou então a prisão dessa mãe, a mulher que a gente vê na imagem, com um martelo na mão, então logo depois de incitar a briga, entrar no meio da confusão, ela fugiu com o filho, então com posse de informações, a CPE conseguiu localizar essa mãe, o filho dela e um outro rapaz, então portanto todas essas pessoas foram levadas, é, para a central de flagrantes, para prestar esclarecimentos, né, e vou pedir para o dia, eu fechar aqui a imagem agora, nessa mulher de branco, Luares, é madrasta, todo momento em que, é, chegam pessoas aqui, é, as pessoas chegam lá, abraçam essa mulher, é a madrasta então da vítima, um adolescente de 14 anos, inclusive as pessoas que estão aqui no local, estão consternadas com tudo o que aconteceu, é, o porquê dessa confusão toda, do porquê, marcaram uma rixa, uma briga na porta da escola, por causa de ciúmes de uma garota, e a mãe, na tentativa de proteger, como a gente já comentou aqui no Balanço Geral, ela teria então, é, entrado, incitado, é, essa briga entre esses jovens, esses adolescentes, então, um jovem, um adolescente de 14 anos, acabou morrendo, então, é, por causa dessa confusão, outros dois, confirmando, tem dois feridos na UPA, que fica na região sul de Anápolis, nossa produção está tentando o estado de saúde dessas outras, esses outros dois alunos que estavam nessa confusão e acabaram ficando feridos, a gente não sabe ainda se foi golpe de faca ou de martelo, mas o fato é que os bombeiros resgataram, juntamente com o SAMU, dois feridos, e eles estão na UPA aqui de Anápolis, ou, Loares, a gente percebe uma movimentação da Polícia Civil para acolher imagens de câmeras de segurança, eu vou pedir o Adiel para ver se consegue fechar naquela câmera de lá de segurança, é o momento, então, essa câmera é a que flagra toda essa briga, Loares, que a gente vê nas imagens, a mãe, então, excitando com o martelo, foi essa câmera de segurança que flagrou o momento, então, que os alunos partem para a agressão, para a briga e que um acaba, então, sacando uma faca e desferindo o golpe, nessa vítima de 14 anos, o delegado, que vai considerar a entrevista amanhã, às 9 horas da manhã, está chegando aqui agora, o Loares, está passando até pela fita zebrada, colhendo informações, tem uma outra equipe da Polícia Civil do outro lado da rua, também na unidade escolar, junto com a Superintendência de Segurança Escolar e de Colégios Militares, o delegado agora está conversando com a Polícia Militar, esse é o delegado Lícius Valentim, que vai considerar a entrevista coletiva amanhã para explicar a dinâmica do fato, e ele que agora há pouco estava conversando com o adolescente e provavelmente com a mãe dele, aqui próximo, para pegar mais informações para fazer essa investigação, Loares. Olha, então a gente vê essa movimentação, até porque é um momento de buscar juntar o quebra-cabeças, porque certamente essa mulher que está presa, agora, olha aí, esse é o momento aí, olha, esse outro vídeo mostra o momento em que o rapaz foi esfaqueado e caiu, olha ali, é a segunda, o segundo golpe de faca, aí ele vai cair, ele correu e vai cair na calçada, olha lá, ele foi esfaqueado, olha o momento em que o adolescente dá uma facada nele, ele vai girar ali, e ele vai cair na calçada do lado esquerdo do vídeo, olha aí, ele vai cair na calçada, aí caiu naquele momento, esse é o adolescente, o momento em que o adolescente, ele morre. Então, para você ter uma ideia, coloca lá no início do vídeo, ele está com uma espécie de um casaco, esse aí, que aparece do lado esquerdo aí, também, tinha dois meninos com casacos, é aquele lá, a camiseta que tem uma estampa atrás, tem uma estampa nas costas, esse é o menino aí. Então, na verdade, um adolescente morreu, outros ficaram feridos, e tudo indica, porque dá para a gente perceber ali, parece que o rapaz esfaqueou mais de um, esfaqueou, um que, esse aí, esse que aparece aí com o capuz na cabeça, ele também foi esfaqueado, aquele outro estava do lado de lá, ou seja, parece que todos eles foram feridos com golpes de faca, apesar, olha aí, esse que caiu aí, dá a impressão que é um daqueles que foi esfaqueado, mas o que morreu seria o outro, né? Então, a gente continua acompanhando aí essa briga, esse caso de uma briga na porta da escola, e toda vez que a gente tem essa confusão aí, a gente sempre ouve, né, das autoridades, ah, foi uma briga fora da escola, não, a direção, a educação, precisa olhar também para o que acontece na parte externa das escolas, para a gente evitar tragédias assim, né? Lembrando para você que, obrigado, Leonardo, todas as nossas equipes continuam acompanhando, a cobertura completa desse caso, você vai acompanhar às 6 horas da tarde, no Cidade Alerta Goiás, com o Douglas Branquinho, também aí no Goiás Ecor, com o Carlos Magno e a Nayara Moura, trazendo todas as informações sobre essa tragédia na cidade de Anápolis para você, então, a partir das 6 horas da tarde, você acompanha mais detalhes sobre esse caso.